Música Prezado Mário Hábito, colega presidente, a segunda ponte sobre o Paraná, bem como sobre o Rio Paraguai, é de fundamental importância para os nossos povos. Conte com o apoio do nosso governo para concretizarmos esse objetivo. Também quero agradecer a parceria que estamos tendo na questão do combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Será um prazer recebê-lo em Brasília no próximo mês, onde aprofundaremos outras discussões para o bem-estar dos nossos povos. Música 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 Música